Toyota terá uma concorrente para Ford Maverick, Hyundai Santa Cruz e claro, Fiat Toro. Confira todos os detalhes até o final, aqui comentamos tudo sobre o mundo automotivos, somos do canal Ramiro X. Mas antes disso peço apenas, se no caso for novo por aqui, já aproveita e se inscreva, será muito importante para nós, estamos com uma meta, de bater os 65K, e nos dê aquela força. Amigo espectador, o segmento de picapes vem ganhando novo rumo no mercado mundial, e o de monobloco, ultimamente, tem recebido grandes atenções. Prova disso é o sucesso da Fiat Toro e a relevância da Renault Orog no Brasil, e também, a Maverick Santa Cruz, com filas de espera imensas nos Estados Unidos. E é em meio a esse cenário que surgem novas informações, em que a Toyota está considerando a possibilidade de ter um outro modelo abaixo da Hilux no mercado global. Rumores que já haviam circulado pela mídia, é que o possível veículo utilizará a plataforma TNG AK, do RAV4. Vale ressaltar que isso poderá levar um tempo para estrear, afinal, o novo modelo seria baseado na nova geração do RAV4, que ainda terá mais dois anos de mercado pela frente. Só que não se trata de rumores mais, pois segundo o vice-presidente sênior de operações automotivas da Toyota North America, Jack Ollis, em entrevista ao Automotive News, há espaço para que a fabricante tenha um modelo abaixo da Tacoma, versão norte-americana da Hilux e que poderá ser unificada nessa nova geração. E completou, e a questão é, como iremos preencher, este espaço? O executivo ainda disse que a montadora nipônico continua olhando para o segmento, mas dá a entender que levará um tempo para que qualquer decisão seja tomada, afinal, continuaremos a observar por muito tempo. E aí, curtiu? Quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final, não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri